Olá pessoal, tudo bom? Vai dar início aqui a uma breve revisão sobre a aula de pressão na disciplina de hidráulica. Então vou rever com vocês aqui rapidamente o conceito de pressão, algumas unidades, alguns aspectos da pressão dos líquidos e resolver dois exercícios com vocês. Então primeiramente relembrando qual que é o conceito de pressão. A gente pode definir a pressão como sendo a força que é aplicada sobre uma área. Então a gente tem essa equação de que a pressão pode ser descrita como a força sobre a área. Então lembrando aí da física, quais são as unidades de força e área? Então para a força, a gente tem que a unidade é 1 newton. O que é que representa 1 newton? 1 newton equivale a 1 kg vezes a massa dividido por segundo ao quadrado. Que vem lá do conceito de força, que pode ser descrito como massa vezes aceleração. Então essa parte aqui não é tão importante para a gente, não vai entrar em muitos detalhes. Mas eu quero que vocês lembrem que a força tem a unidade de newton. Já a área, qual que é a unidade de área? A gente vai utilizar 1 metro quadrado. Então a minha pressão é representada por newton sobre metro quadrado. Tudo isso tem no material da aula lá, vocês podem revisar nos slides. É só uma revisão. Então a unidade de pressão, ela equivale a newton por metro quadrado. Que também é chamada de Pascal. Então a nossa unidade de pressão, no sistema internacional, é o Pascal. Então lembrar sempre que a unidade de pressão, a gente vai trabalhar, é o Pascal. Certo? Então, revisando esse conceito de pressão, a gente tem que a pressão é força sobre área. E a unidade aí, newton por metro quadrado, equivale a 1 Pascal. Então quando a gente fala de pressão dos líquidos, do que que depende, basicamente, a pressão que um líquido vai exercer sobre uma superfície ou sobre um ponto? Ela vai depender de dois aspectos. Então a pressão vai depender do tipo de líquido, se eu tenho água, se eu tenho óleo, se eu tenho mercúrio, se eu tenho qualquer outro tipo de líquido, vai depender das propriedades desse líquido. Então depende basicamente do tipo de líquido que eu tenho. Então por que que depende do tipo de líquido? Porque cada líquido vai ter uma densidade específica. A água, por exemplo, é mais densa que o óleo. Então tem densidades diferentes, consequentemente vão ter pressões diferentes, se eu considerar uma mesma condição nesses dois líquidos. Então além do tipo de líquido, depende também da altura de líquido que eu tenho sobre um determinado ponto. Então a pressão para a gente vai depender do tipo de líquido, consequentemente a gente vai trabalhar com a densidade, e da altura do líquido. Já comentei com vocês várias vezes, né? Quanto maior a altura de um líquido, ou como a gente vai trabalhar mais com água, quanto maior a altura de água, consequentemente maior a pressão. Lembra o exemplo da piscina? Quanto mais fundo eu mergulho na piscina, mais líquido eu tenho sobre o meu corpo, e maior a pressão que esse líquido vai exercer sobre o meu corpo. Então a pressão dos líquidos depende aí do tipo de líquido e da altura do líquido. A altura é um conceito bem simples, uma unidade só, uma dimensão, a gente vai trabalhar aqui com metros. E a densidade, eu queria só rever com vocês o conceito de densidade e peso específico. Qual que é a diferença dos dois? A densidade, ela equivale aí, a relação entre a massa e o volume de um líquido. Geralmente, ela é expressa em quilogramas por metro cúbico. Ou ela pode ser expressa também em gramas por centímetro cúbico. Depois eu vou falar aí a conversão dessas unidades. Então, densidade, a relação de massa pelo volume, que essas unidades que a gente vai trabalhar são quilogramas por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. Já o peso específico, nada mais é do que a minha densidade multiplicada pela gravidade. Então, também no conceito de física, o nosso peso é a nossa massa multiplicada pela gravidade. Lembrando que o peso aí depende do local que a gente estiver. Sempre aquele exemplo básico, né? Que o nosso peso na Terra é diferente do nosso peso na Lua. Enquanto a massa é a mesma, a nossa massa não muda. Mas como a gravidade muda, o nosso peso também acaba mudando. Então, o peso específico, como eu estou trabalhando com líquidos, o nome já diz peso específico, porque eu vou ter a relação de peso por volume. Como o volume dos líquidos variam de acordo com o recipiente, então a gente vai trabalhar com o peso em relação ao volume desse líquido. Então, a unidade... A unidade que a gente vai ter por peso específico é newton por metro cúbico. Então, para finalizar essa revisão, né? Como é que eu calculo a pressão que o líquido exerce? Então, a pressão depende aí de dois aspectos. O tipo de líquido, que está ligado à densidade, que a gente vai trabalhar, na verdade, com peso específico. E depende da altura do líquido. Então, a minha pressão pode ser definida como peso específico do meu líquido, multiplicado pela altura do líquido em questão. Então, vocês vão ver, normalmente, essa equação aqui. Pressão igual peso específico vezes altura. Vocês têm nos slides também lá. Lembrando que esse é o símbolo de peso específico, é um y. Então, a partir de agora, para a gente calcular a pressão de um líquido, a gente vai trabalhar sempre com o peso específico dele e a altura. Certo? Tudo isso está lá no material da aula, mas só... Está errado, deixa eu arrumar. Só reforçando, então. A pressão pode ser definida como a força aplicada em uma determinada área. A unidade de pressão é pascal. Um pascal equivale a um newton por metro quadrado. A pressão dos líquidos depende, então, de dois fatores, que é o tipo de líquido e a altura que eu tenho nesse líquido. E o tipo de líquido vai influenciar, porque cada líquido tem sua densidade, seu peso específico. Então, a densidade é uma relação de massa por volume. As unidades são quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. E o peso específico, eu vou ter essa proporção de peso pelo volume. Então, o que muda aqui é a densidade, eu trabalho com massa. Peso específico, eu trabalho com peso. Como o próprio nome já disse. Então, a unidade do meu peso específico vai ser newton por metro cúbico. Então, só fazendo aqui as unidades, olha só, a minha pressão é peso específico pela altura. Então, se eu tenho peso específico vezes altura, qual que é a unidade que eu vou ter dessa equação aqui? Então, o meu peso específico é newton por metro cúbico. Até aqui. Vocês não precisam decorar isso, eu só quero que vocês entendam. E eu vou estar multiplicando pela altura do meu líquido. Então, a altura, a unidade de comprimento é em metros. Então, isso aqui eu tenho newton dividido por metro cúbico vezes metro. Então, esse metro aqui que está multiplicando, aqui eu tenho metro cúbico dividindo. Então, eu vou cortar um metro nessa parte ali que está dividindo. Então, eu vou ter newtons por metro quadrado. Então, newtons por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Certo? Então, a gente termina aqui essa parte de breve revisão dos conceitos de pressão, algumas unidades. E eu vou resolver com vocês agora, então, dois exercícios. Nosso primeiro exercício, então, eu quero calcular a pressão em Pascal no fundo de um recipiente preenchido com os líquidos conforme a imagem abaixo. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho três líquidos. Aqui em amarelo, eu tenho óleo. Em azul, eu tenho água. Em cinza, eu tenho mercúrio. Para cada líquido, eu tenho a altura do líquido. Então, no caso do óleo, eu tenho 80 centímetros. Da água, 60 centímetros. E no mercúrio, eu tenho 20 centímetros. E tenho a densidade de cada líquido desses. Então, a densidade do óleo é 0,89 gramas por centímetro cúbico. Densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. E a densidade do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico. A gente pode ver aqui, a ordem do desenho já indica que eu tenho um mercúrio líquido muito denso, mais de 13 vezes mais denso que a água. E o óleo, por sua vez, menos denso que a água, 0,89 gramas por centímetro cúbico. Então, o líquido mais denso naturalmente fica no fundo. E o líquido menos denso na superfície. Então, o que eu quero saber? Qual vai ser a pressão aqui no fundo do meu recipiente? Se fosse um líquido só, eu só precisava usar a minha equação aqui. Pressão igual peso específico vezes altura. Então, eu multiplicaria a altura do líquido vezes o peso específico do meu líquido. Na verdade, é a mesma equação que a gente vai usar, só que eu tenho que fazê-la três vezes. Uma para cada líquido. Só que aqui no exercício, a gente tem a densidade de cada líquido. Mas eu preciso saber o peso específico. Para que eu tenha no final a minha pressão em Pascal. Lembrando que a densidade vezes a gravidade vai dar o meu peso específico. Então, primeiro eu tenho que descobrir o peso específico de cada um desses líquidos. Depois, colocar ali na equação. Então, a primeira coisa é só cuidar com as unidades. Que eu tenho grama por centímetro cúbico. Eu não falei para vocês antes, mas eu vou falar agora. Então, qual que é a relação de grama por centímetro cúbico, para grama por centímetro cúbico, para quilograma por metro cúbico. A gente vai trabalhar com quilograma por metro cúbico. Para que eu tenha as unidades no final em Pascal. Então, eu tenho que passar gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico. Então, essa transformação eu tenho que multiplicar por mil. Ou seja, um grama por centímetro cúbico equivale a mil quilogramas por metro cúbico. Por enquanto, eu não quero que vocês percam muito tempo. Só para vocês saberem, estou transformando em duas unidades. De grama para quilograma. Então, quilograma são mil gramas. E centímetro cúbico para metro cúbico. Essa conversão aqui é 10 na 6. Um metro cúbico equivale a 100 mil centímetros cúbicos. Então, no final, eu vou ter essa proporção de que um grama por centímetro cúbico equivale a mil quilogramas por metro cúbico. Então, qual que é o passo a passo? A gente vai fazer a pressão em cada um dos líquidos e depois vai somar as três. Porque o meu ponto aqui no final, ele vai sofrer a pressão do mercúrio, mais a pressão da água, mais a pressão do óleo. Então, começando pelo óleo. Eu tenho uma densidade de 0,89 gramas por centímetro cúbico. Então, isso equivale... Agora, vou fazer o quê? Vou multiplicar por mil. Então, esse 0,89 vezes mil, eu vou ter aí 890 quilogramas por metro cúbico. Quando eu multipliquei por mil, eu estou mudando a unidade. Eu não quero mais grama por centímetro cúbico, eu quero quilograma por metro cúbico. Então, é a mesma coisa, é a mesma proporção, só que com unidades diferentes. Então, aqui eu tenho um peso específico... Desculpa, ainda estamos com densidade aqui. Tenho a densidade do óleo de 890 quilogramas por metro cúbico. Então, o peso específico do óleo eu vou ter a minha densidade multiplicada pela gravidade. Então, a minha densidade é 890 quilogramas por metro cúbico multiplicado pela gravidade que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai ter como peso específico 890 vezes 10 8.900 Então, qual que é a unidade de peso específico? Newton porque eu estou multiplicando quilogramas por metro segundo ao quadrado isso equivale a Newton e vou ter como volume metros cúbicos. Esse primeiro eu estou fazendo bem detalhado com todas as unidades só para vocês começarem a se familiarizar. Parece um pouco difícil muitas letras mas com o tempo vocês vão se acostumando. Quero que vocês entendam o principal raciocínio. Então, o que a gente vai ter aqui? O meu peso específico nada mais é do que a minha densidade 890 multiplicado pela gravidade então que dá 8.900 Então, agora já tenho o peso específico então a pressão é só multiplicar o peso específico pela altura Então, vou colocar como pressão 1 a do óleo vai ser 8.900 Newton por metro cúbico multiplicado pela altura do óleo Quanto que eu tenho de altura do óleo aqui? 80 centímetros 0,80 metros Então, se a gente multiplicar 8.900 vezes 0,80 vai dar 7.120 Então, eu vou ter aqui Newton por metro quadrado que é a mesma coisa o número eu vou repetir aqui só reforçando com vocês as unidades 7.120 Pascal Certo? Então, agora eu vou repetir a mesma coisa para a água e para o mercúrio Vou fazer de forma um pouquinho mais simples sem essas letras todas só que a gente está repetindo o mesmo processo para ficar um pouco mais claro para vocês Então, vou colocar com pressão 2 a pressão da água Então, o que eu tenho que fazer? Transformar a densidade aqui para quilogramas por metro cúbico Então, um grama por metro por centímetro cúbico eu tenho que multiplicar por mil Já está aqui em cima eu já tinha feito essa proporção como a água é um grama então a água eu vou ter a densidade da água é mil Então, eu tenho que multiplicar a densidade pela gravidade a gravidade é 10 então eu vou ter 10 mil como sendo o peso específico da água Como eu já estou calculando a pressão direto aqui Então, eu vou ter mil quilogramas por metro cúbico vezes 10 que é a gravidade Então, isso aqui eu tenho o meu peso específico que nem a gente fez com o óleo ali em cima e depois eu multiplico pela altura da água que é 0,60 Então, a pressão da minha água vai ser mil vezes 10 vezes 0,60 Então, vai ser 6 mil Pascal Então, o meu óleo está exercendo uma pressão de 7.120 Pascal A minha água está exercendo uma pressão de 6.000 Pascal E a minha última pressão ali é a pressão 3 Vou baixar um pouquinho aqui Aqui é a pressão do mercúrio Vou repetir o mesmo processo Lembrando que eu tenho que primeiro converter a densidade do mercúrio Então, vou fazer aqui embaixo rapidinho 13,60 gramas por centímetro cúbico eu tenho que multiplicar por mil para chegar em quilogramas por metro cúbico Então, multiplicando por mil vou ter 13.600 quilogramas por metro cúbico Então, eu tenho a minha densidade vou achar meu peso específico que é a densidade vezes a gravidade e depois multiplico pela altura do mercúrio Então, a pressão do mercúrio vai ser 13.600 vezes a gravidade que é 10 vezes a altura do mercúrio que eu tenho só 20 centímetros de mercúrio fazendo essa conta 13.600 vezes 10 vezes 0,20 vou ter 27.000 e 200 pascal Certo? Pessoal, por que eu estou multiplicando os três juntos aqui? Estou só colocando o meu peso específico na nossa equação é essa aqui pressão peso específico vezes a altura eu posso escrever ela vou só colocar o peso específico como sendo a densidade densidade vezes a gravidade vezes a altura Então, isso aqui é a mesma equação só que eu estou abrindo, digamos assim o meu peso específico que a gente viu lá em cima que é a densidade vezes a gravidade Alguns exercícios eu posso dar direto o peso específico para vocês um pouquinho mais fácil mas eu queria que vocês entendessem essa conversão de unidade aqui e essa relação de densidade para peso específico Então, quando eu multiplico esses três valores o que eu estou multiplicando aqui? A densidade vezes a gravidade vezes a altura do meu líquido Então, eu tenho aqui a pressão do óleo a pressão da água e a pressão do mercúrio Então, a minha pressão total vai ser a soma dessas três pressões mais 7.120 mais 6.000 mais 27.200 Vou fazer aqui na calculadora mais Então, vai dar um total de 40.320 Pascal A pressão está no fundo desse meu recipiente que tem óleo água e mercúrio Certo? Vamos para o próximo exercício Bom, nosso segundo exercício então a gente tem que calcular a pressão de água em uma instalação hidrossanitária Então, o exercício diz que a pressão disponível de água é um parâmetro importante nos projetos de instalação de água nas residências Então, eu tenho um edifício de 10 pavimentos e eu quero saber qual que é a pressão disponível de água nos chuveiros de alguns apartamentos Então, vão ser duas situações para a gente calcular a pressão de água nos chuveiros Primeiro, um chuveiro do décimo andar sendo que o mesmo se encontra a 3,2 metros abaixo do nível do reservatório Então, eu tenho um reservatório de abastecimento do prédio Considerando o nível máximo da água até o ponto onde está o chuveiro eu tenho 3,2 metros O chuveiro do apartamento do primeiro andar então, situação B em que esse chuveiro se encontra a 33,20 metros abaixo do nível do reservatório Então, considerando o reservatório fica sempre na parte superior dos edifícios os andares mais acima são os andares mais próximos do reservatório os andares mais abaixo estão mais distantes Qual que é o objetivo desse exercício aqui? A gente estava trabalhando com pressão em Pascal mas nos slides eu falei para vocês que a gente pode trabalhar com pressão em metros que é o que a gente vai começar a trabalhar mais daqui para frente Então, a pressão da água pode ser expressa em metros porque diferente do exercício anterior a maioria das situações que a gente vai trabalhar a gente trabalha agora só com água Então, o meu peso específico ele é sempre o mesmo Então, a pressão vai estar diretamente ligada única e exclusivamente a minha altura de água Então, ao invés de trabalhar em Pascal a gente pode expressar a pressão em metros de coluna de água ou metros de água como a gente costuma chamar Então, no exemplo A se o meu chuveiro está a 3,2 metros abaixo do nível do meu reservatório eu posso dizer que essa minha pressão é de 3,20 metros Então, na minha situação B como eu tenho 33,20 a minha pressão vai ser 33,20 metros e aí é importante que vocês comecem a lembrar 1 metro de coluna d'água ou 1 MCA ou a gente pode dizer só 1 metro também ele equivale a 10.000 Pascal Então, isso aqui vocês podem começar a se familiarizar vou destacar aqui outra cor de que 1 metro de coluna de água equivale a 10.000 Pascal Então, se eu quiser expressar no exercício A qual que é a pressão no décimo apartamento a pressão do chuveiro é só multiplicar o 3,2 vezes 10.000 que eu vou ter então 32.000 Pascal de pressão Mesma coisa na situação B tenho 33,20 metros vou multiplicar então 33,20 vezes 10.000 tem 332.000 Pascal Só para explicar para vocês onde é que vem essa proporção vamos resolver o exercício novamente calculando a pressão em Pascal como ele havia pedido aqui usando a nossa equação então eu sei que a minha pressão é o peso específico vezes a altura então vou começar calculando o peso específico da água que é a densidade vezes a gravidade vou colocar aqui embaixo a equação novamente então olha só o peso específico da água é a densidade vezes a gravidade que é a gravidade como eu comentei anteriormente densidade da água 1000 kg por metro cúbico vezes a gravidade que é 10 vou tirar as unidades aqui porque senão vai ficar meio confuso então 1000 kg por metro cúbico vezes a minha gravidade que é 10 metros por segundo ao quadrado então o peso específico da água é 10.000 N por metro cúbico então o primeiro passo a gente calculou o peso específico da água então na situação A no apartamento no décimo andar a pressão do meu chuveiro a pressão é igual ao peso específico vezes a altura o peso específico da água é 10.000 vezes a altura então vai ser a distância que o meu chuveiro está até o nível da água que é 3,2 pode observar que a mesma conta que a gente fez aqui anteriormente multiplicar a altura por 10.000 então daí vem essa relação de que um metro de água equivale a 10.000 pascal então vou chegar no mesmo resultado aqui 32.000 pascal na situação B a minha pressão é peso específico vezes a altura a única coisa que muda na questão B o peso específico da água é sempre o mesmo então a altura é 33,20 metros então aí vou ter 332 mil pascal mais para frente vocês vão ver como dimensionar as instalações de água fria das residências vão ter que calcular as pressões então a gente vai ver que basicamente a pressão vai depender da altura que eu tenho do meu ponto até o nível do reservatório ou seja a altura de água que eu tenho exercendo pressão sobre esse meu ponto então a gente vai trabalhar bastante com pressão como metros então é comum dizer que eu tenho 2, 3, 5, 7 ou 10 metros de pressão e se eu quiser transformar para pascal eu multiplico por 10 mil só reforçando que isso pode ser expresso assim 10 quilo pascal lembrando que o prefixo aqui K de quilo indica mil da mesma forma que quilogramas são mil gramas um quilograma são mil gramas um quilopascal são mil pascal então a mesma coisa um metro de coluna de água equivale 10 mil pascal ou 10 quilopascal certo?